Olá, está no ar o programa Tramitando, que traz para você os projetos de lei que aguardam a votação aqui na Câmara Municipal. O primeiro projeto de autoria da vereadora Amélia Naomi quer dar mais autonomia financeira para as mulheres através de capacitação profissional com parcerias com o terceiro setor. A iniciativa visa trazer mais segurança às mulheres para que elas possam se desvincular de relacionamentos abusivos. A cada hora, no estado de São Paulo, cerca de 15 mulheres são vítimas de algum tipo de violência. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. E mesmo com campanhas de conscientização e da ampliação do debate sobre este assunto na sociedade, muitas mulheres ainda têm dificuldade de sair de relacionamentos abusivos, principalmente pela dependência financeira. E na tentativa de mudar essa realidade, a vereadora Amélia Naomi está com um projeto em tramitação na Câmara de São José dos Campos, que cria o programa Mulher Viva. O objetivo é fortalecer ações voltadas para garantir a autonomia financeira de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, focando em medidas de qualificação profissional e geração de emprego e renda. Nesse processo todo, que a mulher é vítima de violência, ela paralisa. Para ela não ter um retrocesso, a proposta é que as políticas públicas e a sociedade articulada possam dar esse salto de qualidade, com formação, verificando se ela entrou para a faculdade, para a escola, né? Se ela acabou o supletivo, curso de... A prefeitura normalmente tem vários cursos de formação, né? E esses cursos de formação é que seja uma oportunidade para essa mulher. Então, acho que a gente pode e deve implementar esse projeto aprovando com unanimidade. De acordo com o projeto, a matéria ainda prevê mobilizar as empresas para que elas disponibilizem vagas prioritárias para mulheres em situação de violência. Outra meta é que essas instituições tenham um banco de dados com as vagas ofertadas e que deve ser atualizado constantemente. É extremamente importante que essas empresas tenham um olhar para essas mulheres, né? Porque ela vai dar um salto de qualidade na vida e essa oportunidade vai empoderar ela, inclusive, a ficar nesse emprego ou trocar e estudar e mudar um pouco a realidade que ela está no seu cotidiano. Então, é fundamental essas parcerias e tenho certeza que a gente vai ter muitas empresas parceiras com esse projeto. E como aponta a justificativa do projeto de lei, é necessário criar políticas públicas que ajudem a quebrar este ciclo, contribuindo para o empoderamento e cidadania das mulheres. Proposta semelhante ao projeto Tem Saída, implantado na cidade de São Paulo, por meio de um termo de cooperação entre o Poder Judiciário e a iniciativa privada, que tem a mesma função de oferecer empoderamento às mulheres. Para a vereadora Amélia Naomi, em São José dos Campos, o programa Mulher Viva também deve estimular o município a aprimorar uma rede de apoio e proteção integrada para dar suporte a essas mulheres. A rede faz uma avaliação do conjunto, porque essa mulher passa pela saúde, passa pela educação, pela Secretaria de Educação. Se ela está inserida em algum programa social, tanto do governo federal ou municipal, então você faz uma avaliação desse procedimento todo, nessa equipe multidisciplinar, que é extremamente importante. Nós aqui na Câmara, quero aproveitar esse momento, nós estamos divulgando uma cartilha que nós elaboramos para que as pessoas saibam que ela tem direitos. Então, dentro disso, empoderar todas as mulheres para que elas saibam que, sendo vítima de violência, ela tem que denunciar. Para esta assistente social, projetos como o da vereadora Amélia Naomi são importantes para que as mulheres tenham o suporte necessário por parte do governo para poder romper com a violência e alcançar uma condição de vida digna. Esse projeto de lei tem uma importância significativa. A independência financeira das mulheres é importante no sentido de ela romper com esse ciclo de violência. Muitas das vezes, o agressor, o ciclo de violência, como a gente entende, a partir da ocasião da violência, o agressor se volta. E a mulher pode voltar para esse relacionamento por conta tanto do encantamento, da questão afetiva que está envolvida ali, mas também pela questão financeira. Então, se ela tem uma possibilidade de trabalho e geração de renda, ela pode, sim, romper com esse ciclo de violência e ter uma vida mais digna. Ainda segundo a Ana Carolina, para que a rede de proteção seja eficiente, humanizada, é preciso ter profissionais capacitados. A Ana, além de assistente social, é professora e coordenadora do curso de serviço social numa universidade de São José e argumenta que debates são realizados ainda na graduação para contribuir na formação dos futuros profissionais da área. A partir do momento em que a mulher rompe com o espaço doméstico e começa a ocupar outros espaços na sociedade, ela pode ser vítima de violência diante de uma sociedade que não aceita esse empoderamento, esse novo lugar que a mulher ocupa. Então, o curso de serviço social, ele sempre promove debates nesse sentido. Temos muitos parceiros, organizações da sociedade civil, as próprias instituições. Então, são parceiras que podem vir, contribuir para a formação dos alunos. E nós temos também campos de estágio. Então, os nossos alunos do serviço social fazem estágio em campos de trabalho como esse. E isso contribui sobre a maneira para a formação deles. E como alega a vereadora Amélia Naomi, fortalecer o empoderamento feminino é oferecer às mulheres oportunidades iguais na sociedade. As políticas públicas do município vão estar articuladas através desse conselho ou comitê e nós vamos dar chance dela ter seu filho na creche, ter um emprego. Ela vai estar empoderada para uma outra realidade. Então, é fundamental que a gente consiga implementar. Eu espero que esse projeto seja implementado no Brasil. Porque é isso que nós precisamos, que as mulheres tenham uma articulação e uma parceria para que as mulheres vítimas de violência consigam sair desse estágio. Olha, o suicídio mata mais do que HIV, malária, homicídio e câncer de mama. No próximo bloco, vamos conhecer um projeto de lei em tramitação que procura combater esse índice. Até já! Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que o suicídio é a maior causa de morte do mundo. Somente em 2019, 700 mil pessoas morreram desta maneira. Pensando em combater o alto índice, o vereador Dr. Elton lançou um projeto de lei que pretende colocar grades de proteção nas passarelas e viadutos do município. Considerado uma questão de saúde pública, o suicídio é um assunto delicado, mas que precisa ser tratado com seriedade, pois o número de casos tem aumentado nos últimos anos. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, um suicídio acontece a cada 40 segundos no mundo. Em São José dos Campos, dados do SAMU mostram que até o início de maio deste ano foram feitos 75 atendimentos de pessoas que tentaram tirar a própria vida. A média anual na cidade é de aproximadamente 150 ocorrências. Segundo o médico Fernando Fonseca, os casos de suicídio causam grande impacto tanto no serviço de emergência quanto na sociedade. É um evento muito impactante na questão social e de saúde da população, porque é um evento frequente, no mínimo um caso por dia, a gente tem aí em média, e a população sofre muito, não sofre só a pessoa que faz, os familiares, isso tem uma questão psicossocial muito importante. Para tentar diminuir o número de casos de tentativa de suicídio na cidade, está tramitando na Câmara um projeto de lei do vereador doutor Elton, que autoriza a prefeitura a colocar grades de proteção nas passarelas e viadutos da cidade. O parlamentar destaca que o projeto foi criado ao observar o crescimento das ocorrências e a preocupação sobre a saúde mental das pessoas, principalmente após o início da pandemia. Aumento de sofrimento, isolamento, perda de empregos, perda de familiares, e esse tipo de sofrimento acabou por culminar com o desencadeamento de pensamentos de ideação de morte, ideação de suicídio, e a gente precisa privar pela vida. Tem que tentar fazer todo tipo de ação no qual a pessoa possa ser resguardada. Então, seja por meio de ações na Secretaria de Saúde, aumentando as demandas de atendimento, seja por meio de ações de segurança, como é a colocação de cercados que impeçam que alguém tome uma decisão inadequada e deixando de valorizar o que é mais importante, que é a vida. Então, eu creio que essas coisas precisam ser levantadas e colocadas em prática. Por isso, o projeto entrou para votação e para tramitar aqui nesta casa. A tentativa de suicídio por precipitação, ou seja, quando uma pessoa se atira de um lugar alto, não é comum, mas tem alta letalidade. Por isso, de acordo com o gerente do hospital, Francisca Júlia, que oferece tratamento especializado em transtornos mentais e dependência química, a medida pode ser importante para impedir que alguém haja por impulso e tente tirar a própria vida. Então, esses métodos de barreira são muito importantes pelo fato de, principalmente no caso do suicídio pulando de alturas, é um curto espaço de tempo, de meio segundo, onde a pessoa comete um ato que, infelizmente, não tem volta. Outras ações, como ingestão de medicamentos, cortes, entre outras tentativas, a gente ainda tem um tempo hábil de fazer alguma coisa, de fazer uma lavagem gástrica, medicações que contêm os efeitos drásticos de uma medicação, por exemplo. Agora, o fato da pessoa se jogar de uma altura muito considerável, as lesões são irreversíveis. Na justificativa do projeto de lei, o vereador indica que a adequação das passarelas e viadutos já existentes na cidade deve ser feita gradativamente, de acordo com a disponibilidade financeira. Segundo o parlamentar, se aprovada, a medida vai preservar vidas. Ele deve ser aprovado simplesmente porque a vida tem que ser valorizada. A gente tem que proteger as pessoas e elas nem sempre estão aptas a tomarem as melhores decisões. A gente tem que estar aqui para protegê-las. Dr. Elton destaca ainda que é papel do poder público discutir cada vez mais problemas de saúde mental, suas causas e consequências. A saúde mental precisa ser enxergada, não como alguma coisa que porventura alguém pode ter. Todos nós temos problemas de saúde mental e precisam ser acolhidos, acompanhados. E a gente tem que entender saúde mental como uma doença ou um problema a ser tratado. E daí a ideia seria cada vez mais trazer em si pauta. A pauta precisa ser formada para que a Secretaria de Saúde enxergue isso como um problema a ser cuidado por meio da Secretaria, pelo Município, pelo Executivo, mas também por nós aqui do Legislativo. E é importante ressaltar, se você está passando por alguma dificuldade ou conhece alguém que esteja com algum transtorno psicológico, procure ajuda. Um dos caminhos é o CVV, o Centro de Valorização à Vida, pelo telefone 188. Quem precisa pode nos procurar. Procure o CVV, o atendimento especializado de quem trabalha com a suicidiologia. E com certeza a gente vai poder ajudar. No próximo bloco, vamos falar de assistência social para alunos de baixa renda. Voltamos já! Um projeto de lei em tramitação de autoria do vereador Dr. José Cláudio prevê a implementação de cursos pré-vestibular para alunos de baixa renda, visando garantir a oportunidade dessas pessoas de conquistarem uma vaga na universidade. Ingressar na universidade é um sonho da maioria dos jovens. Em contrapartida, infelizmente, esta não é uma opção para todos. Foi pensando neste problema que o vereador Dr. José Cláudio propôs a criação de um projeto de lei que prevê criar um curso pré-vestibular voltado para atender pessoas de baixa renda em São José. Para o parlamentar, essa iniciativa é uma forma de incentivar o ingresso dessas pessoas no ensino superior. Esse projeto é extremamente importante para a cidade porque é uma maneira de incentivar o jovem, e no caso jovens de baixa renda, a disputar a vaga na sua faculdade, concluir o seu curso superior e, com o curso superior, ele disputar esse mercado de trabalho com igualdade de condições. Nós entendemos que o jovem de baixa renda e o estudante de São José dos Campos de baixa renda, ele tem direito a ter a mesma preparação que o jovem de alta renda na disputa de uma vaga no vestibular, que seria o curso pré-vestibular. Então, é uma maneira de trazer esse curso de forma inteiramente gratuita para o jovem de baixa renda de São José dos Campos. O projeto, ainda em tramitação, prevê a gratuidade integral para os estudantes matriculados no pré-vestibular, desde a inscrição até o material didático, incluindo apostilas com conteúdos do curso. Para se inscrever, os candidatos devem estar no último ano do ensino médio na rede pública ou ter bolsa integral em alguma instituição de ensino da rede privada. A proposta também autoriza a formalização de parcerias entre a prefeitura e instituições privadas para garantir a efetividade do curso. A inscrição só será garantida ao candidato que tenha renda familiar de até um salário mínimo e meio ou então alunos que sofrem com algum tipo de deficiência. Essas associações, essas entidades filantrópicas ou privadas que queiram participar dessa educação, dessa oportunidade de educação do jovem joseense, possa dispor o material didático, uniforme, local, para a execução dos cursos. Ainda de acordo com o vereador, o poder público precisa atender os estudantes carentes que sonham entrar em uma universidade. Mesmo com a pandemia, só aqui em São José, mais de 9 mil alunos prestaram o Enem. Na edição anterior, foram cerca de 16 mil inscritos. Esses números mostram que uma grande parcela de estudantes deseja ingressar em universidades. Por isso, o projeto de lei pode auxiliar aqueles que não têm condição financeira e ampliar as chances de aprovação, como explica o vereador doutor José Cláudio. Nos atos campos, nós temos vários cursos pré-vestibulares. Ele dá uma base didática para se disputar o Enem. E o Enem é aquela prova de final de ano que coloca o jovem nas faculdades públicas, seja o Unicamp, a USP, a Unifesp. Só que são provas difíceis e muito disputadas, com uma dificuldade para se ter o ingresso. Então, esse curso vai dar base científica para que o jovem de baixa renda chegue em condições de igualdade para conseguir aquela vaga. E um exemplo de como o projeto de lei pode funcionar na prática é o CAGE, um curso pré-vestibular criado por alunos do ITA, com o objetivo de aprovar estudantes em vulnerabilidade socioeconômica nos principais vestibulares do país. O Lucas é vice-diretor e professor da instituição. Explica que este modelo de educação é determinante para garantir o acesso de todas as universidades. É essencial que seja gratuito. Alguns alunos enfrentam dificuldades extremas nas suas casas. Às vezes não tem dinheiro para chegar aqui para o deslocamento. Então, esse tipo de iniciativa é que faz a diferença na educação brasileira. Eles precisam ter um suporte um pouco mais especializado para que eles consigam aparar as lacunas que eles vieram do ensino médio e consigam se preparar para as provas que eles querem, para alcançar as oportunidades que eles tanto desejam. O Anderson é um destes alunos. Ele quer entrar no ITA e sente que a educação no ensino médio não supre a base necessária para o vestibular. O curso preparatório está sendo fundamental para mudar essa realidade. Eu acredito que muitas pessoas não têm acesso a uma educação adequada, Então, o curso disponibiliza isso para estar aumentando as suas vantagens de conseguir cursar a universidade que você deseja. Quando não tem esse acesso, então a gente fica com essas dúvidas e morre ali. E no curso a gente tem esse apoio para perguntar, tirar as dúvidas, ir no plantão e estar melhorando tudo. Seguindo o exemplo do Cádio, o vereador doutor José Cláudio conta que a iniciativa do projeto é igualar as chances dos estudantes em vulnerabilidade social, garantindo uma oportunidade justa de ingresso em uma universidade. Com a aprovação da matéria, vai ficar mais fácil para estes estudantes atingirem a realização pessoal de cursar um ensino superior. Qualquer pessoa, qualquer jovem brasileiro, independente de quem seja, ele tenha vontade de estudar, de fazer faculdade, de ter um curso superior. Isso é fundamental, não apenas pela questão do trabalho, mas pelo sonho de fazer uma faculdade e ter o seu diploma, seu curso superior. O parlamentar também complementa que é essencial garantir uma formação de qualidade para os estudantes de baixa renda e também capacitação, que vai refletir em oportunidades no mercado de trabalho. Hoje o mercado de trabalho é um mercado de trabalho que exige qualificação e o jovem participando de um curso pré-vestibular, esse curso pré-vestibular dando condições que ele dispute o vestibular em igualdade com os outros jovens, é uma maneira dele se formar e dele estar se inserindo no mercado de trabalho qualificado. O grande problema hoje do Brasil, além de nós termos quase 80% da população com baixa renda, também é a baixa qualidade da mão de obra. Então é qualificando essa mão de obra, dando uma oportunidade de ter o curso superior. O Tramitando fica por aqui, a gente se encontra na semana que vem com mais projetos de lei dos vereadores. Até lá!